Existe muita tristeza na rua da harmonia Existe muita desordem na rua da harmonia Analisando esta história Cada vez mais me embaraço Quanto mais longe do circo Mais eu encontro palhaço Cada vez mais me embaraço Analisando esta história Existe muito fracas Dentro do lago da glória Analisando esta história Cada vez mais me embaraço Quanto mais longe do circo Existe muita tristeza na rua da harmonia Existe muita desordem na rua da harmonia Existe muita desordem na rua da harmonia Analisando esta história Cada vez mais me embaraço Quanto mais longe do circo Mais eu encontro palhaço Cada vez mais me embaraço Analisando esta história Analisando esta história Analisando esta história Ah, dentro do lago da glória Analisando esta história Cada vez mais me embaraço Cada vez mais me embaraço Quanto mais longe do circo Mais eu encontro palhaço Ah, dentro do lago da glória